Namastê, Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Você está gravando naquela postura que não vai ficar legal depois, quando eu aprendo. Vai lá. Não, porque eu fico assim. Bem-vindos. Namastê. Então, essa é a nossa primeira convivência de imersão na Ayur Experience. Esse teatro ainda está provisório. E basicamente aqui a gente vai ter a proposta de sentir na pele, como a gente acabou de passar o óleo no pé de boas-vindas, quais são os benefícios de uma vida próxima ao nosso biorritmo. Basicamente, em dois dias a gente vai poder sentir um pouquinho do que é a beleza e a qualidade de vida do Ayurveda as a whole. Assim, por inteiro. Muito mais do que só uma coisa para você fazer aqui e ali, o Ayurveda cada vez mais vai se incorporando e banhando a tua vida de uma maneira muito transformadora e muito engrandecedora, muito legal, tá? E fazer isso na cidade é complicado. Então, essa é a proposta dessas imersões, é justamente para que todo esse espaço esteja fluindo no ritmo Ayurveda que você só está acompanhando, sem ter que cuidar de nada, só sendo bem cuidado. Bom, eu me sinto muito contente e satisfeita muito caramba de estar aqui, porque para mim isso é um negócio de um mundo, uma possibilidade que tocou muito a minha vida e que transformou muito o meu dia a dia. E poder compartilhar isso com as outras pessoas dessa maneira foi muito especial. E tem uma pessoa especial que eu gostaria de agradecer, porque, pelo menos nessa data, com certeza a gente está aqui por conta dessa pessoa. Eu queria que vocês me ajudassem com uma salva de palmas para os filhos. Obrigada. Porque quando a gente estava decidindo qual era a data que ia ser, se estava com tempo de divulgar ou não, eu falei, cara, acho que está bem acima, acho que era melhor a gente jogar para umas duas semanas de semana depois. Aí eu achei, que isso, cara, vamos lá, cara, não vai dar certo. Eu falei, então, beleza, esqueça de segurar o que quiser, cara, que bom, né? E eu acredito que esse lugar que é tão maravilhoso, assim, que está acolhendo a gente de uma forma, seja um meio ambiente, nem um corpo, só você aqui, é um espetáculo. Então, essa roda de abertura aqui é mais para a gente chegar quando comemos o nosso sopinho e tal. Amanhã a gente já começa o nosso programa de semana horário para ser aqui ousado. Mas eu poderia, com certeza, avisar que poderia ser bem mais ousado. Então, a proposta desse nosso sentido agora é o que o Ayurveda chama da estação do inverno úmido. O Ayurveda, a gente tem seis estações e cada edição que a gente fizer vai ser de uma estação. Isso significa que cada dois meses a gente vai ter uma imersão desse tipo, para aprender o que a gente precisa para a estação que está chegando, tá? Então, a gente está agora em uma estação onde o frio que estava seco está ficando cada vez mais úmido. Isso a gente vai ver que está agravando cada vez mais cafa e ainda batendo no vato. Depois isso vai fazer sentido. Então, a gente vai ter a solução para o nosso junho, julho, talvez o mês de agosto. Que é mais ou menos esses dois meses que a gente vai estar. Tá bom? Então, agora a gente vai ter alguma ligeira roda de abertura, cada um se apresentando. Tudo o que vocês quiserem perguntar também será super bonito. Tá bom? Vou pausar aqui. Mais informações, páginas do Facebook Ayurveda Namastê.